Pra representar o gueto Eis-me aqui, mais um sobrevivente no Cidade Araci Entre rosas e revólveres, eu prefiro a paz Respeito é a regra, mas eficaz Eu sou um mano frio, tipo inverno Mas a ideia é quente igual o fogo do inferno Tem verme na quebrada, forjando os quebrada Achando que é o foda, só porque usa farda Não tem contos de fada, só uma saga sangrenta Já apontaram pra mim, 1.40 Quase fui preso com maconha e pó A minha sorte é que eu era de menor Agora tô a pampa, aprendi com o erro De alguns parceiros que já fui no enterro É triste pra caralho ver uma mãe chorar Quando escrevo, começo até lacrimejar Sou sentimental, tem deb mental Que tira uma vida até por um real 2019, vários feminicídios Cadê o love? Esse já é falecido Por isso tem gente matando pro matar E o presidente quer nos armar É uma armadilha Mano, entenda, pra vender caixão E te colocar algema Rapaz, é o tema que ninguém fala Cadê os revolucionários da quebrada? Comprar uma quadrada não significa nada O revólver não é escudo, é uma espada O mais sujo voltou, reapareci Real hip hop como sempre, mano, eu tô de volta Porra, soltar esse monstro da coleira Sorra, chincha, macho, morra Flop de gol E eu por aí Fazendo o que amo Sem ligar pro que falam de mim Puro, desce o índico Que eu tô aqui embaixo Bolando um fininho Desce pra Colômbia Que eu puxo tanto Eu caneto tanto, mano Eu vivo tanto Porra, eu leio tanto Mano, eu fumo tanto Nunca que tá bom Sempre faço isso e mais um tanto E pronto Porra Tchau Tchau, tchau.